Bom, pessoal, boa noite a todas. Eu não sou muito boa em vídeos, então eu vou ser direta. Vou dizer pra vocês aqui, ó, que tem vários cartazes aqui que eu fiz, tá? Depois que a gente começou a fazer acompanhamento com o Domi e todas essas sessões. Tô lendo o e-book ainda, não terminei de ler, mas estou lendo todos os dias um pouquinho. Assim, já trato as pessoas um pouco melhor. Quem me conhece sabe que quando eu comecei Mary Kay, eu era uma pessoa extremamente grossa, estúpida e fechada pra qualquer mudança. Então, nesse um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, eu aprendi a mudar e aceitar que isso faz parte do processo de evolução das pessoas. Então, desde a primeira sessão até aqui também eu já evoluí bastante. Eu tô fechando o meu quarto mês de qualificação. Eu comecei a fazer reuniões com as meninas aqui em casa, que eu não fazia antes. As meninas estão mais focadas no nosso objetivo em fechar nossa qualificação esse mês. E vai dar tudo certo, já tá praticamente fechado. Eu aprendi a elogiar mais as pessoas, principalmente quando a gente faz contato frio. Eu aprendi aquela técnica lá das imagens e tudo mais, como começar uma conversa com as pessoas que eu não sabia antes. Eu não sabia abordar elas e eu acabava me travando. Tô bem focada nesse último mês, até porque é tudo ou tudo. Ou eu me formo ou eu me formo. Então, eu não negocio a possibilidade de eu não me formar. Então, isso eu deixei pra última hora sim, fui pro quarto mês sim. Mas agora não tem desculpa, não tem elefante. Eu tô montada em cima dele. E vamos lá. Às vezes ele tenta ir pra um lado, às vezes ele tenta ir pro outro sozinha. Mas eu pego e dou umas domadas nele. E tá tudo dando certo. Eu comecei a controlar um pouco mais o meu orçamento. Realmente agora, no momento, tá bem apertado em função da qualificação. Eu tô investindo muito em prêmios pras meninas e tudo mais. Mas o meu marido tá bem envolvido em me ajudar nisso. E eu acho que é isso. Eu consegui mover o elefante dele, consegui mover o meu também. Estamos indo rumo ao sucesso. Estamos esperando aí a aula do Domi, que ainda não começou. Tá um pouquinho atrasada. Mas, enquanto isso, eu decidi dar um basta no meu elefante, que tava postergando até agora pra fazer esse vídeo. Então, eu aproveitei esse tempinho pra gravar esse vídeo. Tá bom? Já tô postando agora no Face. Um grande beijo a todos e até mais!